Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, vai guiar dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Dentro de ser feira vai tirar a sua mesa A bebida tá sumindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar em você A gente não faz É Alex Ferrari Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê É Alex Ferrari A gente não vai ficar louca E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê É Alex Ferrari Fazendo barabere Barabara, barabara 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 Barabara, barabara